Ó nós aqui de novo, gravando no mesmo lugar Mais um dia de motomeca Café da manhã tomado, vamos começar as apresentações agora Mais um dia, mais uma bicicleta apresentada E depois mais um dia de pedal A mordomia aqui é tanta Que aí todo dia temos aqui essa mesa Com várias coisas Essas gominhas de mascar Que são uma delícia Aí tem umas barrinhas Salgadinhos Oreos Aí ó, delícia Esse negocinho aqui é um pretzel com peanut butter Delícia Amendoins, cookies Isotônicos, protetor solar Laranja O negócio é Servido Com o que é isso? Hoje a ideia do pedal é fazer um pedal mais de aventura e etc Então estamos subindo bastante Encontrando alguns flocos de neve Apesar de estamos no verão Mas ainda tem neve Por enquanto só subida Só subida Estamos num trecho aqui que está rolando altos bolsões de neve E passando pedalando pela neve Bem pior que areia Que a gente está acostumado no Brasil Mas muito massa Estamos fazendo mais ou menos o caminho que a gente fez No pedal De segunda Só que a gente está vindo mais Para o alto da montanha É galera Que privilégio Galera chegamos aqui no topo da montanha Isso aqui atrás de mim tem que estar água Enfim, não sei se vocês estão vendo muito vento Mas Alegra é sensacional Para lá tem as montanhas Coisa Incrível isso daqui Olha a cara cheia de poeira Vamos lá galera Fazer Primeira decidir de single Um pouquinho mais técnica que hoje Ela é bem Uma trilha mais natural né O pessoal está inclusive arrumando a trilha Lá em cima Olha que gardezinha um pouquinho mais Bruto A trilha está bem mexida O pessoal estava arrumando Acho que eu posso Tirar um pouquinho de ar Dessa suspensão dianteira Acho que ela está um pouquinho Dura de baixo Dura de baixo Dura de baixo Maneiríssima a trilha Tão muito técnica, mas bem gostosa Dura de baixo Maneiríssima a trilha Dura de baixo Maneiríssima a trilha Maneiríssima a trilha Aterrissagem do pulo era meio curva, meio jump Tô atrevido de ontem Uma parte um pouquinho mais técnica Cara, que trilha, velho Que lugar Pronto, hora do rambo O pessoal trouxe o caminhão aqui mais uma vez Para que a gente possa almoçar E é isso, povo Depois do almoço Vamos fazer mais uma metade de descida aqui Para que o pessoal tire fotos Vamos lá Só um finalzinho Tão Vamos lá. 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 aqui é um do fundo da Baiceli e essa aqui é a pedra que a gente está descendo primeiro desce aqui olha a altura da galera é uma pedra bem grande aí sobe nessa pedra e desce na outra ali esse aqui é o drop que a gente está descendo com essa parede praticamente reta e o que a gente está descendo e o que a gente está descendo Tchau. Tchau. Alright, guys. Tchau. 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 Furei o pneu. Que merda. Foda. Olha que legal isso aqui, pessoal. Trouxeram a gente pra jantar no Lektarro, como eu falei com vocês. Mostrar pra vocês a bela paisagem que temos agora. Tchau. 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 Tchau, tchau